Boa tarde, boa tarde, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda sua família. Que alegria, que alegria poder mais uma vez entrar com você na sua casa, no seu santo e abençoado lar. E nós temos uma promessa que nós vamos cumprir, deixar suas tardes e sábados ainda mais bonitas, mais atrativas e mais repletas de informações. Sim, minha gente, porque já começou o Saúde e Fé. Aqui nós queremos cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar de toda a sua família. É tão bom saber que você está conosco, já está sintonizadíssimo aí na TV Aparecida para acompanhar esse programa, para aprender. Porque aqui a gente sempre traz grandes profissionais que com muito carinho, com muita humildade, compartilham os seus conhecimentos para cuidar da gente. Porque assim nós queremos cuidar de você. E lembrando que você é o nosso convidado para lá de especial para participar, gente. Como? O nosso WhatsApp, cadê o sonzinho do WhatsApp? O nosso WhatsApp chegando, 123104-1212, 123104-1212, para você acompanhar com muito carinho. E outra forma, outra forma também, que você pode interagir conosco, participar conosco, ter esse bate-papo com o programa Saúde e Fé, é o nosso Instagram, minha gente. Programa Saúde e Fé. Acesse, comece a seguir, porque lá a gente posta foto do programa, a gente coloca durante a semana o interativo para você também participar. E até mesmo através do nosso Instagram, WhatsApp, você também pode sugerir temas. Poxa, Fé, eu gostaria muito que vocês abordassem esse tema. Então, coloque a sua sugestão também de temas aqui para a gente correr atrás dos nossos profissionais. Vamos trabalhar, minha gente, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, a esclerose múltipla, minha gente. Esclerose, a esclerose múltipla é uma condição potencialmente incapacitante do cérebro e da medula espinhal, que dificulta a comunicação entre o cérebro e o corpo. É uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central. No entanto, ela ainda gera muitas dúvidas na cabeça de pessoas, não apenas pela sua complexidade, mas também pela falta de informação em torno do assunto. E para nos esclarecer mais sobre esse tema, nós vamos convidar hoje o nosso médico neurologista, o doutor Alexandre Coelho Marques, para entrar na salinha da saúde. Doutor Alexandre, boa tarde, bem-vindo. Prazer em conhecer o doutor. Primeira vez no Saúde e Fé? Isso, é a primeira vez. De tantas, né doutor? Vamos lá. Doutor, antes de a gente começar o bate-papo sobre esclerose múltipla, a gente, por exemplo, existem algumas situações até mesmo pejorativas, a pessoa está com um certo demência, um certo esquecimento, as pessoas brincam, ô seu esclerosado, pode-se dizer isso? Claro que não pode dizer, mas tem a ver com a doença, doutor? Frei, poder não pode, né? Usar esse termo esclerosado já é um termo negativo por si só. Então, esse rótulo negativo, as pessoas usam por aí para falar sobre esquecimento, que aquele vovô está ficando esquecido, que aquela pessoa em casa já não funciona muito bem. Então, é um termo negativo. E, obviamente, que esses termos dentro da medicina, eles podem ser usados para diversas coisas. Então, o termo esclerose significa em si só cicatriz. Então, é isso. Então, o que a gente não pode, uma situação assim, é chamar o outro, ô esclerosado, isso aí é negativo. Você está querendo rotular uma pessoa de uma característica que ela não tem, nem merece, né? Agora, a gente também tem, eu já entrevistei vários médicos, oftalmologistas, doutor, eu sei que o assunto é outro aqui. Mas a gente, ele fala assim, que olha, quando você tem um problema da conjuntiva, afeta a tua esclera, que é o nosso globo ocular aqui. Não tem nada a ver também, doutor? Também não, também não. É outro assunto, né? Isso, exato. Gente, o doutor Alexandre está aqui, o assunto hoje é esclerose múltipla. Então, se você tem dúvida, já vai ligando para alguém, já vai passando o link do programa para outras pessoas também assistirem, porque a gente quer trazer hoje muitas informações sobre esta realidade. No Brasil, doutor, no mundo, tem alguma taxa assim, o senhor consegue mensurar, mais ou menos? Tem, tem. Tem pessoas que sofrem com isso? Tem. Assim, para começar a conversa, é a doença crônica, neurológica, mais comum das pessoas jovens. Jovens? Dos jovens. É a doença crônica que pode incapacitar, mais comum que tem. Então, começando, esse é um recado importante. A partir de que idade começa a manifestar, doutor? Tem uma faixa etária? A faixa etária mais comum, que a frequência da doença é mais relevante, fica ali em torno de 20 a 30 anos de idade. Nesse período? Exatamente. Mas, obviamente, que pessoas jovens, eu tenho aí na minha vivência, no meu consultório, pacientes que começaram com esclerose múltipla aos 11 anos de idade. Então, realmente, é uma doença do jovem, do público jovem. Então, doutor, o que é a esclerose múltipla? E aí, eu tenho outra, esclerose múltipla, né? Ou seja, não é só uma versão, é múltiplas versões. Como é que é, doutor? Esse múltiplo, Sufrei, vem por conta, realmente, da diversidade de sinais e sintomas que a gente pode ter no paciente que sofre de esclerose múltipla. Então, aquele paciente que começa, por exemplo, a ter uma visão turva, uma inflamação no nervo óptico, né? A gente começou a falar um pouquinho dos oftalmologistas, então tem alguma coisa a ver, sim. Então, a manifestação mais comum da esclerose múltipla é a neurite óptica. Então, o paciente apresenta aí uma dor no olho, para movimentar o olho, começa a enxergar embaçado, percebe. É como se o paciente estivesse dentro de um banheiro, está tudo embaçado e está enxergando por detrás de um espelho embaçado. Então, esse é um sintoma de neurite óptica. E qual que é a característica disso? Então, a pessoa começa a perceber que está com alteração no olho e no outro dia seguinte está piora um pouquinho, no dia seguinte vai piorar um pouco. Então, a doença inflamatória, ela começa e nos dias consequentes vai piorando, né? Pode chegar o momento de não conseguir enxergar mais nada. O principal sintoma da esclerose múltipla, então, é a neurite óptica. Obviamente, a palavra múltiplos é porque tem outros sintomas de formigamentos que a gente pode falar aqui. O que é, então, doutor? O que é, né? O senhor falou assim, usou a palavra inflamatório. Está inflamando algo. O que é que está sendo inflamado e onde, doutor? Isso. Então, vamos lá. O local que é inflamado é a mielina. A mielina é como se fosse uma capa. Imagina vocês aí os fios dos postos passando, eles têm uma capa para poder transmitir um impulso elétrico, né? A rede elétrica lá. Pegue aí uma caneta B, que ela tem aquele envoltório, né? E esse envoltório a gente chama de mielina. E para que serve isso? Para a transmissão do impulso elétrico, que tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu quero fazer, vai sair do meu cérebro e vai chegar no meu braço, na minha perna, no meu olho. Então, para esse impulso trafegar, eu preciso de uma rede neuronal preparada. E aí, essa bainha que a gente chama de mielina, que é uma bainha de gordura, ela serve para que esse impulso seja transmitido de uma maneira mais rápida, mais eficaz. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que inflama justamente a barreira, essa bainha desse nervo, desse fio. Então, causa aí uma desmielinização, uma inflamação dessa mielina. E aí, a gente chama isso de desmielinização. Então, doutor, para visualizar assim, a gente tem um fio de luz, a gente tem um fio de luz, a rede elétrica, enfim, e dentro tem um cobrezinho. E tem aquela borrachinha por fora que a gente pode até pegar no fio, etc., que não vai acontecer nada, não faça isso, mas assim, a barreira de proteção. Essa desmielinização vai perdendo essa borrachinha e aí a gente tem contato direto com esse cobre ali e esse contato entre um neurônio e outro pode ter um curto-circuito, doutor? É isso. A figura é ótima, Frei. Curto-circuito. É isso que... Não imagina, então, que a pessoa enxerga normal e aí a mielina, essa bainha do nervo do olho, começa a ser afetado. Então, começa a se enxergar embaçado, como se fosse um curto-circuito, de fato. Isso é uma comparação muito válida. E não só esse nervo do olho, mas o nervo da medula também, que transmite a minha percepção de sensibilidade de uma perna, de outra, a minha força para movimentar os braços, o meu equilíbrio. O meu equilíbrio também depende disso. Então, se essa região é afetada, as pessoas começam a perceber falha em algum ponto do sistema neurológico que é responsável pelo comando daquela ação. E o senhor falou que é uma doença autoimune. Vamos recordar para quem está em casa, doutor, o que é uma doença autoimune? Então, nós temos nosso sistema imunológico, que é responsável por nos defender contra vírus, contra bactérias, contra patógenos de fora. Inclusive, é importante também para a gente construir nosso sistema vacinal. Quando a gente toma vacina, a gente está treinando nossos leucócitos, nossos linfócitos. Para defender o nosso corpo. Para nos defender. O sistema imunológico, se ele começar a apresentar algum tipo de defeito de funcionamento, ele pode entender que alguma parte do nosso organismo é um patógeno a ser combatido. Então, é uma doença autoimune que as pessoas conhecem bastante, é o problema da tireoide, é o hipotireoidismo. Que quando acontece em mulheres jovens, por exemplo, ele costuma gerar uma falha do funcionamento da tireoide. Então, a pessoa começa a ter o hipotireoidismo por conta de um ataque dos nossos linfócitos, dos nossos leucócitos, que foram feitos para nos defender. E começa a atacar ali a tireoide, a tireoide para de funcionar. Então, isso é uma doença autoimune muito comum. Mas existem outras, lúpus, atrite reumatoide, o vitiligo, que é uma doença autoimune da pele, a psoríase. Então, eu fico imaginando assim, aquele exército de soldadinhos do bem, que vão lá, chegou um vírus, chegou uma gripe, um coronavírus, etc. O nosso exército que a gente tem, que é o sistema autoimune, vai lá defender e expulsar. Saiam daqui que você não pertence de corpo, saiam daqui. Só que aí o próprio exército de soldadinhos do bem, que foi treinado, está sendo treinado para defender nosso corpo, ele começa a entender que o mesmo soldadinho do bem é um inimigo. Ele começa a lutar entre eles, doutor. E aí o nosso ataque começa a fazer gol contra, Frei. Entendi. Uau! É mais ou menos uma partida de futebol isso daí. Entendi. Então, começa a fazer gol na nossa defesa. Então, começa a atacar o nosso próprio organismo. Não reconhece o que ele é para nos defender e começa a atacar. E nesse ataque, partes dos nossos órgãos, nesse caso hoje aqui, é esclerose múltipla, esta bainha de mielina, ela começa a ser destruída, doutor. Isso. É, atacada, inflamada, destruída. E aí existe uma característica muito interessante da esclerose múltipla, como uma boa parte das doenças inflamatórias, que é que essa bainha, ela sofre o ataque, ela inflama, então ela descasca. Então, aquele olho começa a ficar turva, aquela perna começa a formigar, aquele equilíbrio começa a ficar ruim. Mas é uma doença também que, principalmente na sua primeira fase, ela é autolimitada. Então, aquele olho que embaçou, ele pode reencapar aquela bainha, aquele fio de cobre. Então, acontece o ataque, que a gente chama de surto. A pessoa tem, experimenta todos aqueles sintomas e depois de uma certa semana, ou então até poucos meses, pode ser que a pessoa se recupere completamente. Estacione aquilo. Estacione, melhore. E geralmente é assim nos primeiros anos. Por isso a gente chama a doença de esclerose múltipla, remitente, recorrente. Ela vai e vem. O surto aparece e desaparece, aparece e desaparece. O surto, as consequências, os efeitos colaterais, isso pode aparecer, voltar e estacionar. Mas uma vez que começou esse processo de desencapar a bainha, é um processo contínuo que vai só aumentar? Ou eu posso ali, com um determinado momento da vida, estacionar, doutor? Então, pode estacionar, mas também pode amplificar e aumentar. E pode chegar num momento, Frey, que aquelas inflamações que vai e vem, vai e vem, ela se instale de uma maneira permanente e comece a degenerar o neurônio. E aí uma doença que a princípio era inflamatória e caracterizada por surtos e remissões, ela comece a se tornar uma doença progressiva e neurodegenerativa. Então, a importância de a gente entender que a doença existe é fazer o diagnóstico precoce para evitar que essa fase secundária chegue. O senhor falou entre 20 e 30 anos, que é uma fase assim, a pessoa recém se formou, está no trabalho, está nessa projeção assim, naquela grande fase dos sonhos, das projeções, do casamento, da vida profissional se estabilizando entre 20 e 30 anos ali, buscando também se enfermar nesse sentido. Ou seja, é uma fase... E por que que isso acontece? Tem alguma... Poxa, tem um fator hereditário também envolvido nisso? Por que que surge isso, doutor? Porque é algo desencadeia, doutor. Frey, e isso vale bastante ressaltar, porque é uma doença que tem um impacto social, familiar, naquele circuito de vida da pessoa que é muito importante, que é justamente o momento em que a pessoa está iniciando sua vida profissional, constituindo família. Então, o impacto é muito importante. E por que que acontece? Acontece... Tem uma parte hereditária, sim, uma parte genética, não é uma doença hereditária, mas os genes, o DNA favorecem isso acontecer. Então, eu ter um irmão com esclerose múltipla, a chance de eu ter esclerose múltipla é muito pequena, mas é maior do que aquela família que não tem ninguém com doença autoimune na família. Então, existe um risco genético, mas existe uma outra constelação de fatores de riscos que a gente já sabe muito bem que existem e que aumenta as chances da pessoa ter esclerose múltipla, como, por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, porque isso tudo deixa a pessoa mais inflamada. Então, eu começo a aguçar mais aquele meu exército que foi feito para me defender e, de repente, ele se confunde e começa a me atacar. Existe um fator de risco também que é muito interessante e, por isso, que temos mais esclerose múltipla em países que têm menos incidência de raios ultravioletas. Então, países do norte da Europa, por exemplo, tem 300 pacientes com esclerose múltipla para cada 100 mil habitantes, enquanto no Brasil são 20 para cada 100 mil. E o que explica isso? Porque nessas regiões, por ter menos raios ultravioletas, as pessoas têm menos vitamina D. E a gente já entende, mais ou menos, que pouca vitamina D aumenta o risco de ter esclerose múltipla. Ah, então não é só para o osso também, é para a prevenção da esclerose, doutor. Vitamina D, tomar aquele banho de sol faz bem, doutor. Faz bem, faz bem. Doutor, estão chegando perguntas, as pessoas estão interessadas no tema, a gente agradece de coração, viu? É o caso da Marcela Regina, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Super Marcela, bem-vindo ao Saúde Fé. É, meu avô teve esclerose múltipla, infelizmente já faleceu. Essa doença é hereditária? Preciso fazer algum exame preventivo? Pergunta a Super Marcela, doutor. Boa tarde, Marcela Regina. Essa é a minha conterrânea, viu, Freire? Ah, é? Volta Redonda. É, Volta Redonda. Então, é o que a gente falou aqui agora. Exatamente, ela não é uma doença hereditária. Então, a chance de, por exemplo, eu vou dar um exemplo que fica bem presente, essa minha explicação. Se eu tiver dois irmãos gêmeos que têm a carga genética completamente igual, se um tem esclerose múltipla, a chance do outro ter esclerose múltipla é de 20%. Ok. Então, não é, se fosse genética, se fosse hereditária, seria 100%, certo? Então, existe um risco que é maior do que alguém que na família não tem ninguém com esclerose múltipla, mas esse risco, ele não é tão alto assim. Como é que é feito? Como é que a pessoa sabe que tem? Como é que ela sabe que ela tem? No sentido assim de, poxa, ok, porque a gente tem o olhar turvo, mas pode ser outra doença também, até oftalmológica, doutor, aí. Tem o estigmatismo, tem extremismo, tem doenças oculares, tem fadiga, tem obesidade, tem outros problemas, enfim. Como é que se sabe que é algo relacionado à esclerose múltipla? E aí, é muito interessante também, porque esse paciente com sintoma de esclerose múltipla, ele costuma rodar para o vale especialista. E o oftalmologista recebe muito, por conta da neurite óptica, do embaçamento visual. Outro que recebe bastante esse paciente é o ortopedista, porque começa a formigar a perna, começa a puxar a perna, acha-se que é um problema ali da coluna, da hernia de disco, alguma coisa nesse sentido. O paciente começa a ter tontura, desequilíbrio, e aí vai no otorrino, porque acha que é problema do labirinto. Então, essa doença, essas múltiplas facetas da esclerose múltipla, ela confunde com várias outras doenças. Imagina! E como é que a gente faz o diagnóstico? O paciente, depois de ter passado, às vezes, por esses especialistas, eles começam a perceber que o problema não é da área deles, e costumam encaminhar para o neurologista. E aí, esse paciente chega no neurologista e nós pedimos uma ressonância magnética. A ressonância magnética, praticamente, ela faz o diagnóstico hoje de esclerose múltipla. Ela nos permite, nos autoriza, olhando aquela ressonância magnética, dizer se sim ou se não. Então, ajuda muito no diagnóstico. Doutora, voltando à pergunta da Marcela, ela até perguntou sobre... A prevenção, né? Como é que é feito esse processo preventivo? Em relação à prevenção, a gente tem que olhar para os fatores de risco. Então, o que é fator de risco? Tabagismo, estar acima do peso, obesidade é um fator de risco, ter baixa quantidade de vitamina D no sangue. Então, para quem, por exemplo, tem um risco grande de esclerose múltipla, ou para quem tem esclerose múltipla, a gente precisa de um pouquinho mais de vitamina D para proteger essas pessoas. Entendi. Então, cuidando bem da saúde de maneira geral, eu consigo diminuir, mitigar um pouquinho esse risco. O senhor falou que ficou bem claro que essa faixa etária dos 20 aos 30 anos ali, que é a parte, que é a faixa etária mais, assim, perigosa, digamos assim, para desenvolver uma esclerose múltipla. Mas pessoas que já passaram por isso, tem alguma chance, assim, poxa, eu tive, como é que eu sei que eu tive? Como é que eu, né, é um exame? Como é que a pessoa já hoje está com seus 40, 50, 60 anos? Poxa, será que ela teve lá atrás? O próprio organismo respondeu a isso? Frei, é muito incomum que a pessoa que tenha esclerose múltipla e nunca se tratou, é muito incomum que ela não sinta mais nada. Então, possivelmente, ela vai ter alguma sequela daqueles eventos de desmelinização e remelinização. Costuma ser muito eficaz o sistema de reparação de desinflamação nos primeiros anos da doença. Mas esse mecanismo, ele vai se perdendo ao longo dos anos. E aí, os surtos começam a não melhorar tudo. Aquela perna aqui, formiga, ela melhora, mas não melhora mais tanto. Aquele olho que embaçou, melhora, mas não melhora mais tanto. Então, vai se acumulando pequenas sequelas que, depois de 10 a 15 anos de doença, sem fazer nada, aí a pessoa pode começar a ficar com dificuldade para andar. E aí, começar a precisar de se apoiar numa bengala, num andador. E aí, a doença realmente se mostra e limita aquele paciente. Então, por isso que, aos sintomas diferentes que me incapacitam no meu dia a dia, eu tenho que procurar um neurologista. A gente vê, doutor, assim, como o Alzheimer, o Parkinson, que são outras realidades, enfim, são outras fontes, né? Mas, assim, elas vão, amanhã e depois, elas vão degenerando a tal ponto que a pessoa vai perder uns movimentos, enfim. Ou seja, uma esclerose múltipla não tratada também leva a esse tipo de... Essa incapacidade dos movimentos, do raciocínio, do sistema nervoso autônomo, doutor, como é que é? Leva sim, leva sim, Frei. E existe um estudo que mostra para a gente que, depois de 10 a 15 anos, que o paciente tem a esclerose múltipla e não faz nenhum tipo de tratamento, ele tem uma chance de 50% de começar a precisar de uma cadeira de roda, de um andador para caminhar. E aí, ele entrou numa fase que a gente chama de progressiva. Então, sim, ele pode chegar ao momento de, infelizmente, ficar acamado. Entendi. Chegou uma pergunta pelo nosso Instagram, doutor, assim, que a gente agradece também, mais um canal para você participar aqui do nosso Saúde e Fé. O que é um surto? O senhor citou surto. Como reconhecer que uma pessoa com esclerose está tendo um surto aí? Pergunta que chegou pelo nosso Instagram, doutor. O surto é uma manifestação do ataque à mielina no sistema nervoso central. Então, o surto mais comum, como eu já falei no início da entrevista, é o embaçamento visual, é a neurite óptica. Outro muito comum é a visão dupla. Então, o paciente está olhando aqui, na nossa frente, um copo e começa a enxergar dois copos. Então, é uma coisa completamente incomum e ela pode ficar um pouco estrábica, um pouco vesga. Uma pessoa que nunca foi, começa a ficar. É um desequilíbrio, a pessoa começa a ter muita tontura, dificuldade para caminhar. E isso começa a aparecer e no dia seguinte está pior, e no dia seguinte está pior. Veja bem, o surto, ele não dura alguns segundos, alguns minutos. O surto é uma condição que inflama aquela capa. É um episódio aí, doutor? É um episódio que dura em torno de alguns dias a semanas. Então, não é um momento, é um episódio inflamatório com alguma duração. Doutor, me corrija se eu estiver errado. Eu assisti um filme um tempo atrás, se for isso, eu até recomendo. 100 metros, 100 metros. É uma pessoa que foi descobrindo... É esclerose isso? O senhor chegou a assistir esse filme? É, assisti. Trata-se de esclerose, doutor? É uma doença para falar sobre a esclerose múltipla. É para falar sobre isso, né? O ator principal, ele tem o diagnóstico de esclerose múltipla e ele descobre isso e tenta se superar aí fazendo atividade física. Ele vai competir numa prova com bastante dificuldade. E acho que vale ressaltar essa história desse filme que é possível. A pessoa que tem o diagnóstico de esclerose múltipla tem uma vida normal, inclusive competir. Competir, competir fazendo o tratamento certo, o tratamento correto. Não é claro, obviamente, que é uma dificuldade que vai ter a mais na vida da pessoa, porque ela vai ter que ir ao médico, fazer tratamento, buscar o diagnóstico. Mas ela consegue conviver com isso e ir super bem na vida. E eu recomendo, então, se é sobre a esclerose múltipla, 100 metros. Procure depois do programa, procure aí nesses on-demand, esses canais que você pode assistir por pagando um X para assistir o programa. 100 metros, vale a pena assistir, porque é quando a pessoa descobre todo o processo que ela vive, até mesmo para conviver com essa doença. 100 metros, vale a pena assistir para você entender um pouquinho mais do que a gente está abordando aqui. Agora, doutor, uma vez que você tem o diagnóstico, uma vez que você contrai, ou seja, é portador desse diagnóstico, você tem que conviver isso com medicamentos a vida inteira? Como é que é? É uma doença crônica, né? É crônica. É crônica, ela não tem cura. Assim como a hipertensão, a diabetes, é uma doença crônica, que o paciente vai demandar tratamento ao longo de sua vida. Então, com os tratamentos, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida excelente, fazer todos os seus planos aí que teve durante a vida jovem. Então, dá para tocar a vida tomando remédio, identificando qual que é o melhor remédio para aquele paciente, mas é muito possível, tendo um diagnóstico precoce, fazendo o tratamento correto, que a pessoa vá super bem. Maravilha, gente. Como é bom a gente perguntar, como é bom trazer esses temas, porque esclarecem muito, viu? Quantas pessoas, assim, pelo mundo afora sofrem dessa doença, de repente, até mesmo não sabem. É uma doença crônica, não tem cura, mas tem controle e tratamento. Doutor, de repente, assim, a mãe está amamentando ou está grávida, 20 ao 30 anos, esse período aí dos sonhos, dos projetos, assim, da fertilidade, enfim. Aí a mãe descobre que tem esclerose múltipla. Vai passar para a criança, vai passar através do leite, enfim, como é que fica a amamentação ou até mesmo o processo de gestação e a esclerose múltipla? É uma ótima pergunta, Frei. Então, é importante salientar que a esclerose múltipla não é uma doença transmissível. Então, a pessoa desenvolve essa autoimunidade contra aquela mielina do sistema nervoso, mas isso não é transmissível nem pelo leite e nem por outro tipo de secreção. Aliás, o leite vai aumentar a imunidade. Melhora a imunidade, exatamente. Agora, como é que fica o processo de gestação? Precisa ser planejado. Então, a mãe que já sabe que tem esclerose múltipla, a gestação é um período que é possível, mas que eu preciso de uma doença estável. Então, eu preciso que a pessoa esteja bem medicada, que a doença esteja dormindo, como a gente pode falar. Estacionada. Estacionada, parada. E no momento da gestação, pode ser necessário interromper a medicação. Então, por isso que tem que ser bem planejado. Existe um tempo melhor para se fazer isso. E aí, na gestação, é também sabido que é um momento de lua de mel da esclerose múltipla. Então, a doença costuma dormir um pouco mais durante a gestação, porque existe um ser dentro daquela mãe. E o sistema imunológico não pode atacar aquele ser. Então, a imunidade daquela mãe, ela já fica um pouco reduzida. O sistema imunológico, ele já fica meio que dormindo, porque tem algum ser geneticamente que é diferente daquela mãe. Então, durante a gestação, é menos possível ter um surto, um ataque da esclerose múltipla. E como é que fica o aleitamento? O aleitamento também é possível, mas a mãe não pode estar usando remédio, por exemplo, da esclerose múltipla. Grande parte dos remédios, eles podem passar para o bebê e aquele bebê pode sofrer o efeito colateral da medicação. A maior parte deles, pelo menos, dos remédios. Então, tudo isso, todo esse processo de gestação, de aleitamento, tudo isso precisa ser bem planejado com o médico. Entendi, que interessante, viu? Doutor, eu volto àquela cena daquela capinha que reveste o nosso neurônio, que é a mielina, de repente começa a desencapar, ou seja, uma das consequências dessa doença autoimune é a esclerose. Isso também pode ter consequências, uma pessoa com esclerose múltipla, porque esse processo degenerativo dessa capinha pode desencadear outras doenças, por exemplo, Alzheimer, esquecimento, demência, Parkinson, porque tudo é questão neurológica, doutor. Veja bem, Frei, a pessoa com esclerose múltipla, ela é portadora de uma doença autoimune. Então, a maior chance de uma doença associada à esclerose múltipla é uma outra doença autoimune. Então, quem tem esclerose múltipla, por exemplo, tem mais chance de ter hipotireoidismo. Tem mais chance de ter alguma doença autoimune da pele. Então, as doenças autoimunes, elas se conversam. Agora, ela ter esclerose múltipla, um processo de perda da mielina, não aumenta o risco dela ter Alzheimer, por exemplo. Não aumenta o risco de ter Parkinson, que são doenças crônicas, neurodegenerativas, que afetam a memória ou o movimento. Alzheimer e Parkinson, foram os exemplos que nós demos. Uma pessoa com esclerose múltipla, ela tem o maior risco de ter mais dor de cabeça, se a doença não estiver bem controlada. Então, esse é um tipo de manifestação que pode acontecer. Mas não quer dizer realmente que esclerose múltipla aumenta o risco de outra doença neurológica. A gente ouve também uma sigla, ela, que é esclerose lateral amiatrófica. É a mesma coisa ou são situações diferentes, origens diferentes? É, tudo começa com a palavra esclerose, mas são completamente diferentes. A esclerose múltipla afeta a parte de sensibilidade, de enxergar a parte ocular, o nervo óptico, o equilíbrio. A esclerose lateral amiatrófica é uma doença degenerativa que afeta apenas o neurônio motor. Então, a parte que faz o meu braço mexer, eu ter força, eu ter tônus muscular. Então, esse neurônio, ele é o afetado e ele vai morrendo. A pessoa não tem surto, ela começa com a doença e essa doença vai piorando mês pós mês e a fraqueza vai aumentando mês pós mês. E é importante salientar que é uma doença muito mais comum nos idosos. Então, a partir dos 60, 70 anos de idade, é a faixa de alta incidência dessa doença. E aonde que a pessoa vai perdendo aquela massa magra, vai perdendo o colágeno, elasticidade, doutor, a pele vai ficando cada vez mais flácea, é por causa disso também? Vai perdendo o tônus, vai perdendo a musculatura aí, doutor? Isso, a pessoa vai emagrecendo, ela vai entrando num processo que a gente chama de sarcopenia, que é a perda da massa magra, a massa muscular. E é uma doença que, infelizmente, ainda não temos aí a cura, o tratamento específico para essa doença. A pessoa, diz-se que um dos, eu vi o senhor comentando, que uma das características é a fadiga. Ou seja, a pessoa se sente cansada, indisposta, estressada. Como é que é, doutor? É tudo isso, Frei. É cansada, indisposta e estressada. O fadigado, imagina aí num dia muito quente. Hoje nós estamos aqui numa tarde muito quente. Então, uma pessoa naquele sol apino, se sente mais cansada, não tem muito vigor físico para caminhar, para andar, até para raciocinar. A pessoa com esclerose múspula, que experimenta a fadiga, é como se nós estivéssemos um dia de sol apino, a meio dia. A gente não tem energia. Então, fadiga é falta da energia, tanto física, quanto mental, quanto psíquica. As pessoas que não estão em um tratamento regular, não estão com uma medicação adequada, elas experimentam mais fadiga. E tem outros fatores também que aumentam a fadiga. Então, estou dormindo mal, meu sono não está reparador, estou bebendo pouca água, não estou me exercitando, não estou fazendo atividade física, estou usando roupas muito quentes. Isso tudo aumenta a fadiga. Ok. Pergunta chegando, nosso WhatsApp sempre vivo, atuante aqui no Saúde e Fé. O Maicon Almeida, de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Boa tarde, Super Maicon. Bem-vindo aqui ao Saúde e Fé. Há um pouco mais de três meses, estou sentindo muita dormência no braço direito. Realizei alguns exames, mas não deu nada. Pode ser algum sintoma de esclerose? Pergunta o Maicon, doutor. Dormência no braço direito. Boa tarde, Maicon. Obrigado pela pergunta. Então, é realmente isso. É um dos sintomas que eu tenho que me preocupar, se pode ou não ser esclerose múltipla. Então, se meu braço está adormecido, eu preciso de exames, uma ressonância magnética, exames específicos ali para a minha coluna, para saber se pode se tratar de uma doença neurológica. Mas, claro, que tem muitas outras possibilidades. Então, uma pessoa que tem uma hernia de disco, que tem um problema na coluna, pode ter também uma dormência no braço. Uma pessoa que tem um síndrome do túnel do carpo, que aperta ali os nervos no meu punho, eu posso sentir uma dormência na mão, principalmente no meio da noite, quando eu acordo. Então, a gama de diagnósticos diferenciais, são muitas possibilidades. Mas, claro, é bem lembrado que isso também tem que ser investigado, tem que ser pensado em esclerose múltipla também. O tratamento, doutor, para frear essa desmielinização, enfim, o tratamento é medicamentoso, ele é cirúrgico, a pessoa tem que bancar por conta própria, o Sistema Único de Saúde também pode, ajuda, doutor, como é que é? Essa pergunta é muito importante porque é com isso que a gente modifica a história de vida dos pacientes. É a partir das medicações que nós mudamos o que era esclerose múltipla 20, 30, 40 anos atrás e o que é hoje. E a gente oferece qualidade de vida para os pacientes. Para fazerem atividades físicas, esporte, casar e realizar seus sonhos. Então, o tratamento, ele está disponível, tanto na rede pública e algumas medicações também estão disponíveis na rede privada, na saúde suplementar. Então, esse paciente, ele pode ser amparado em conseguir essas medicações que não são baratas. Então, são medicações de alto custo, que tem um alto valor agregado também e aí ela precisa ser ajudada por essas redes para conseguir o tratamento. E usando o tratamento e começando o tratamento certo e precoce, o paciente, ele consegue realmente a possibilidade de fazer todos esses sonhos, realizar esses sonhos que eles têm. Existem medicações atualmente que o paciente toma para evitar que esses surtos voltem, que essas inflamações recorram, que ela pode tomar, por exemplo, comprimidos hoje em casa, no dia a dia. Existem também algumas vacinas que se tomam aqui debaixo da pele e aí evita que o surto apareça. Existe hoje tratamento que a pessoa vá a uma clínica, a um centro de infusão, que ela toma um soro a cada mês ou a cada seis meses ou apenas por dois anos, por exemplo. E aí a eficácia dessas medicações vem ficando cada vez maior. Então, o controle que a gente consegue chegar, beira 100% para alguns pacientes. O que atrapalha, doutor? Ou seja, o que atrapalha esse processo desse controle? Por exemplo, o senhor citou ali a obesidade, a questão da... Mas, assim, o álcool, algumas drogas também, eu fico imaginando que isso pode incidir no processo que impede essa transmissão dos neurônios com o resto do corpo. Isso pode, doutor? Frei, tem duas coisas aí que você citou agora, que é o tabagismo e drogas, principalmente a cocaína. Então, essas são duas drogas que aguçam muito o sistema imunológico. Vai lá e fica incomodando o sistema imunológico, porque o sistema imunológico, ele acorda e desperta e causa surto, causa lesões. Então, na minha vivência, os pacientes que eu tenho mais dificuldade de tratar e que, às vezes, respondem menos às medicações, são os pacientes que fumam e são os pacientes que usaram de drogas. Doutor, esse tipo de... é uma doença, claro, autoimune, ela incapacita para alguma coisa. Poxa vida, a pessoa tem esse diagnóstico e já não vai mais poder trabalhar. Não, com controle pode exercer, ter uma vida normal, doutor, de trabalho, de projetos e tudo, de família e tudo, doutor. Frei, veja bem, na minha realidade, eu tenho pacientes no meu consultório que são fisioterapeutas, que são enfermeiros, que são médicos, que são advogados, que são empresários, que fazem aí uma vida completamente normal, uma vida de trabalho completamente normal, que fazem universidade, que passam no vestibular, que tem filhos e manda a foto dos filhos para mim no consultório. Então, é... Mesmo tendo... Mesmo tendo a esclerose múltipla. Então, tendo esse diagnóstico preciso, usando o tratamento da maneira correta e cuidando da sua saúde, de uma maneira global, não estamos falando apenas das medicações, mas também o autocuidado. Isso permite ao paciente atingir aí esses seus objetivos. Também cuidando da alimentação, acho que é importante ressaltar, olhar para a alimentação. Existe um alimento que é indicado para quem tem esclerose múltipla? Existem aqueles alimentos que não são indicados. Então, alimentos muito gordurosos, ricos em sal, ultraprocessados, são alimentos que pioram muito o nosso status inflamatório, aumentam o nosso peso. Então, tendo uma alimentação balanceada, saudável, então isso tudo influencia positivamente. O fato de ter, fazer o uso de medicação, essa medicação, como é uma doença crônica, é para o resto da vida, como a gente já usa? Nossa, agora tem que tomar para o resto da vida. Como é que está o monitoramento, a prescrição de medicamentos, doutor? Atualmente, temos medicações para o paciente usar no seu dia a dia, no seu ano, mas nenhum desses tratamentos ainda foram entendidos que serão para o resto da vida. Na verdade, ainda não sabemos qual é o momento que a gente vai parar essas medicações. A ciência ainda está estudando isso. Mas o que a gente observa é que, conforme aquele paciente envelhece, o sistema imunológico também envelhece. Ele vai ficando mais bobo. Tanto é que, assim, os mais idosos têm mais chances de ter uma gripe, um resfriado forte, uma pneumonia, porque o sistema imunológico já está mais preguiçoso. E, ao mesmo tempo que ele fica preguiçoso para nos defender, ele fica preguiçoso para nos atacar. Então, é percebido que a esclerose múltipla vai tendo menos chances de ter surto ao longo dos anos. E interrompemos os remédios de alguns pacientes ali quando eles chegam na terceira idade. Mas cada caso é um caso. Pergunta chegando pelo nosso Instagram. A gente agradece de coração a sua participação, viu? A esclerose múltipla é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? A esclerose múltipla, até já sei a resposta. Tem cura, doutor? É. Gostaríamos de dar essa notícia. É, gostaríamos sim. Gostaríamos muito de dar essa notícia, mas... É, ainda não tem cura. Não é uma doença que classificamos como curável. Apesar de termos pacientes que usam o remédio aí por 20 anos e não tem mais sintoma nenhum, não tem mais nada, mas a gente não pode falar em cura, porque se tiramos o remédio, pode ser que apareça uma nova lesão lá no cérebro, que tem um surto. Então, a cura, estamos caminhando nessa direção, eu imagino. Aquela pessoa que ficou com uma sequela, uma dormência no braço, alguma coisa nesse sentido, temos pesquisado remédios que vão ser capazes de reencapar o que não ficou encapado pelo próprio sistema imunológico, né? Então, a gente está em busca dessas medicações e assim você está trazendo boas respostas. O senhor falou de uma lesão lá no cérebro, ou seja, então, isso é sempre, para tratar, para o avanço dessa lesão, é sempre o medicamento, medicamentoso o tratamento, nada cirúrgico. Não, não existe tratamento cirúrgico, né? O termo lesão é o nervo que foi desencapado e nós vemos isso daí pela ressonância magnética, umas manchinhas no cérebro que chamamos de lesão de desmielinizante. Então, essas cicatrizes, elas vão ficando. Quando a gente fala, doutor, assim, que essa lesão, essa desencapada, essa bainha de melina, é só lá no cérebro porque tem uma comunicação com a medula também, ou seja, eu posso ter focos em outras partes do meu corpo, doutor, assim, que também estejam se desencapando, ou é só mesmo no neurônio? Essa pergunta é muito boa. O sistema nervoso central, ele é constituído por cérebro, encéfalo e a medula espinhal, que passa por dentro da coluna vertebral. Então, isso tudo é o sistema nervoso central. E é nisso tudo que eu tenho a minha mielina que pode ser atacada pelo meu sistema imunológico. Em qualquer região? Em qualquer região. E aí, quando o ataque acontece na medula, os sintomas também são bem específicos ali. A gente consegue entender que aquela medula foi atacada. Então, o paciente pode apresentar, por exemplo, uma dormência nas duas pernas. Porque foi lá naquela medula da perna, doutor. Exatamente, isso aí. E junto a isso pode vir também incontinência urinária, urgência urinária, alteração ali da parte intestinal, porque a medula também comanda os esfíncteres, tanto a bexiga quanto o intestino. Ok. Então, por isso que é importante nessa fase tão fundamental da vida, essa faixa etária, de 20 aos 30 anos, fazer esse controle, perceber, você que é jovem, que está cheio de vida entusiasta, comece a se perceber também, se estudar e ver sintomas, de repente, o que está acontecendo. Então, de repente, você está vivendo alguma realidade, começou esse processo e está se tratando de outra realidade. Todo médico, doutor, assim, o médico, o senhor é neurologista, é especialista nisso, mas um clínico, ele pode ter esse insight, poxa, isso não é algo comum, é algo mais profundo. Ele encaminha para o doutor? Isso, o certo seria sempre ser encaminhado esse paciente com algum sintoma neurológico ao neurologista. É muito fácil reconhecer, por exemplo, quando a pessoa tem um AVC. Então, o médico clínico está lá de plantão no seu hospital, chega um paciente lá, que apresentou de uma hora para outra uma paralisia do lado direito ou do lado esquerdo, e chega com a fala arrastada, com a boca torta, isso é muito fácil de ser reconhecido. Agora, veja bem, a esclerose múltipla, ela não acontece de uma hora para outra. Então, um dia está um pouco dormente a minha perna, no dia seguinte está mais, no dia seguinte está mais, no dia seguinte está mais. Então, é um sintoma que vai apresentando de uma maneira que a gente chama de subaguda, devagarzinho, vai se somando. Mas aí eu vou no fisioterapeuta e ele vai lá exercício para a perna e tem um outro problema de fundo acontecendo, doutor. Isso aí, por isso que às vezes o paciente vai tendo vários surtos, vários ataques e não é diagnosticado. E por isso que é importante demais falar isso nesse mês, que a gente chama de agosto laranja. Ok. Que é o mês de conscientização da esclerose múltipla, para a gente chamar aqui e falar dos sintomas, dos sinais e que tem tratamento, e que o paciente pode viver bem. Ok. Mais uma pergunta, doutora. Jéssica Borges, de Goiás. Boa tarde, Jéssica. Que bom ter você conosco no nosso programa, Jéssica. Além do neurologista, quais outros médicos, olha só, A pessoa com esclerose múltipla precisa fazer acompanhamento. Ok. O neurologista diagnosticou, descobriu a doença, está tratando o medicamento. É só o neurologista acompanhamento ou tem outros também, essa é uma rede múltipla aí de tratamento, doutor? Jéssica, boa tarde. O tratamento é muito mais com diversas mãos dentro da saúde. Então, ao invés de a gente pensar em médico, nós temos que pensar em psicólogo, por exemplo. A pessoa ser portadora de uma doença crônica, ela precisa de um aparato, ou precisa se fortificar para enfrentar essa doença no dia a dia, porque vai envolver exames, vai envolver tomar remédio, vai envolver, de repente, esperar o remédio chegar. Isso causa sofrimento, angústia, ansiedade. Então, precisa, por exemplo, do psicólogo, precisa também, às vezes, do nutricionista, paciente que não é muito ali naquela dieta certinha, que come na hora errada, que come errado, às vezes, precisa também de um nutricionista. Às vezes, o paciente teve um surto, que o equilíbrio ficou um pouquinho alterado, então, que uma perna ficou um pouquinho mais fraca, vai precisar do fisioterapeuta. Então, existe uma rede de apoio ao redor do médico, que o médico é apenas uma figura. E aí, a várias mãos, o tratamento vai melhor. Obviamente, quando existe um surto, por exemplo, na medula, e paciente ficou com uma incontinência urinária, o urologista pode nos ajudar. Mas é muito mais importante a equipe multidisciplinar, multiprofissional. Que maravilha, gente! Quantas informações hoje aqui nós aprendemos com o doutor Alexandre Coelho Marques, nosso médico neurologista sobre esclerose múltipla. Nós estamos aí, finalizando o mês de agosto, é um agosto laranja, que traz essa conscientização sobre essa realidade. Mais uma vez, eu reforço você, principalmente essa faixa etária, que o médico salientou muito bem, entre 20 e 30 anos, procure se conhecer algum sintoma diferente, que até então você começou a perceber que começou a aparecer. Procure ajuda, vai lá, cuidado com o cigarro, com as drogas, enfim. Tenha, assim, esse cuidado também com você, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com o doutor Alexandre Coelho Marques, nosso médico neurologista. Quem quiser entrar em contato aí, está nas telas, todos os seus contatos. Agradecemos em especial aí ao Hospital Pio 12, que gentilmente sempre, assim, a gente entra em contato com a Celinha lá e a gente sempre tem um médico aqui para trazer no Saúde e Fé. Doutor, muito obrigado, doutor, né? Muito obrigado, Frei, muito obrigado a todos de casa. Obrigado, acho que levar a informação é uma das missões do médico. Que maravilha, né? Que Deus o abençoe, viu? Que seja o primeiro de tantos, viu, doutor Alexandre? Obrigado. Que maravilha. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso que todos os doentes sustentados pelo vosso amor não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com o vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. E que bonito tudo isso, né, gente? A gente vê as informações que a gente recebeu hoje sobre a esclerose múltipla, o Frei Bartolomeu falando dessa emoção de poder servir. O objetivo de nossa vida aqui é isso, servir a exemplo de Nossa Senhora. Por isso que estamos ao lado da imagem de Nossa Senhora, a serva do Senhor, a imagem de São Peregrino, queremos colocar também nesse momento a sua casa, a sua família, os enfermos, os que estão hospitalizados, aquelas pessoas que estão em tratamento, receberam o diagnóstico do câncer ou outra doença. Queremos colocar também no manto sagrado de Nossa Senhora, que lá do céu, como mãe, ela continue intercedendo, para que você tenha essa força, essa coragem de enfrentar tudo isso. Deus não manda doença. doença não é castigo de Deus, mas Deus manda esses anjos, né, para que nos ajudam a, dia a dia, superar as nossas dificuldades, viu? Isso é fé. Fé não se trata de um pó mágico que a gente recebe e elimina os problemas. Fé é essa capacidade que a gente tem, que recebe de Deus, de a gente acreditar que nós não estamos sozinhos nessa nossa luta. Então, eu queria agora também pedir para você segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu vamos invocar uma benção muito especial. você vai tomar a sua água, vai tomar o seu remedinho com a água abençoada, viu? Senhor Deus, infinita bondade, misericórdia, ao concluirmos esse programa pedimos a tua benção sobre cada um de nós, especial sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha toda a benção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe e Nossa Senhora, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, estudos, projetos, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou entregar para o Frei Bartolomeu, viu, gente? E muito obrigado pelo carinho, um bom final de semana, um bom sábado, cuide-se. Afinal de contas, gente, cuidar desse corpo é um ato de respeito para com Deus. Deus abençoe, bom final de semana e tudo de bom. Continue na programação da nossa Rede Aparecida de Comunicação. Deus abençoe.